Tempo, o ouvido, o ouvido, o ouvido da computador, eu olho, vejo, enxergar, olhar, ver, tempo jogando no ouvido, eu tenho, eu tenho microfone, eu tenho microfone, eu tenho microfone, fumar, fumando, um âmbito de muito tempo, tempo, cheirar, beber, se embriagar, quem cheirar, cheirar, se embriagar, muito tempo, é tempo, muito tempo bebendo, fumando, cheirando, é difícil de perceber, eu, muito simples, eu, muito tempo no computador, uai, não sei, cara, não sei, não vem na cabeça, terminou o tempo, um vício.